Algumas características de pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes percebem alguns hábitos, ciladas e atitudes prejudiciais a qualquer indivíduo e rapidamente se livram dela. Por ser falho, muitas vezes o ser humano pode no entanto vacilar em algumas situações e as pessoas inteligentes sempre tentam evitar. Dava-se que a inteligência humana era uma genética familiar, passada de pai para filho. Mas estudos cientificamente comprovados, provaram que não é assim, e que a inteligência está mais ligada ao comportamento que com a capacidade intelectual do indivíduo. Por isso, vamos te revelar algumas características que toda pessoa inteligente possui. Para separar e analisar, as personalidades célebres que alcançaram grandes feitos possuem experiências profissionais e acadêmicas em várias áreas, adaptam-se a situações e tiram o melhor de cada oportunidade oferecida. Veja agora algumas características de pessoas inteligentes e analise se você se encaixa em algumas delas. Pessoas inteligentes leem muitos livros, mas não se consideram inteligentes por isso. Os livros podem ser um caminho, mas as pessoas inteligentes não se baseiam só em livros. Gostam de aplicar o conhecimento na prática para complementar o que aprenderam. Pessoas inteligentes sempre questionam as coisas, as pessoas inteligentes sempre vão questionar as coisas, as situações, as mudanças e analisam se existem vazios que precisam ser preenchidos. Pessoas inteligentes dominam vários assuntos, as pessoas realmente inteligentes possuem conhecimento sobre vários assuntos, podem aprofundar-se ou não, porém estão sempre com a mente aberta a aprender um pouco mais sobre outro assunto. Tem conhecimento de que todas as áreas são importantes. Pessoas inteligentes checam e questionam suas ações a todo o tempo, as pessoas inteligentes geralmente aceitam que são sujeitos a erros e quando cometem procuram consertá-los. Por isso, elas entendem que todas suas ações devem ser pensadas antes de serem executadas. Pessoas inteligentes são extremamente curiosas, curiosos por natureza é uma característica de pessoas inteligentes, gostam de estar descobrindo coisas novas a todo momento. São extremamente interessadas em tudo, formas, cores, tamanhos e o significado das coisas. Pessoas inteligentes ouvem mais do que falam, há um versículo que diz, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. Falar pouco e na hora certa é uma característica de pessoas inteligentes, esta atitude muitas vezes evita conflitos e discussões inúteis. Pessoas inteligentes tomam cuidado com tudo o que falam, sempre dão bons conselhos, não se contradizem e querem sempre o melhor para as outras pessoas. Pessoas inteligentes são extremamente autoconscientes e intuitivas, a autoconsciência pode se dizer em quais relações vai investir e quais pessoas procurar para pedir conselhos e orientação. São intuitivos em relação às pessoas que falam mal de alguém, quem é inteligente tem consciência que as panelinhas formadas no trabalho podem levar rapidamente a um ambiente tóxico e, consequentemente, a uma mancha em sua reputação. Os sábios usam autoconsciência para reconhecer esses campos minados. Pessoas inteligentes são introvertidas por natureza, as pessoas inteligentes geralmente são taxadas de esquisitos, são quietos, tímidos muitas vezes, e ansiosos. Segundo estudos, 60% das crianças inteligentes são introvertidas. Pessoas inteligentes são adaptáveis às diversas situações, pessoas inteligentes são flexíveis e capazes de prosperar em diferentes ambientes.Adaptam-se facilmente, independentemente das complicações ou restrições impostas a elas. A inteligência depende de ser capaz de mudar seus próprios comportamentos para lidar de forma mais eficaz com seu ambiente ou fazer mudanças no ambiente em que você está. A inteligência depende de ser capaz de mudar seus próprios comportamentos para lidar de forma mais eficaz com seu ambiente. A inteligência depende de ser capaz de mudar seus próprios comportamentos para lidar de forma mais eficaz com seu ambiente.